Qual que é o conceito, a diferença de Hub e RP? Porque muitas vezes a gente fala, pô, eu estou com o meu RP, um gado no meu LL, eu estou com o meu Hub, um gado no meu LL. Tem gente que fica assim, pô, eu preciso dos dois, não preciso dos dois. Qual que é a diferença de um Hub e de um RP primeiro? Então, o RP, a gente fala aqui que é o coração do negócio, o que vai controlar relatório de pedido, relatório de venda, relatório de tudo que é possível, as compras, os pedidos de venda, os fornecedores, o controle de estoque, controle do negócio em si mesmo, o controle total do negócio. Já o Hub, ele é voltado a funções mais específicas de cada canal ou de cada coisa que ele atende. Então, um Hub melhor atende gerenciamento de produtos e de anúncios, por exemplo, do que um RP. A gente precisa ter um RP, que o RP vai controlar também o faturamento da empresa. Boa, então quando a gente olha para um Hub e para um RP, a gente pode falar que, por origem, o RP é a base de tudo, toda a informação do nosso negócio, o nosso relatório de venda, relatório de estoque, relatório de entrada, de saída, controle geral dos nossos produtos, vai estar no nosso RP. Então, ele é necessário. Digamos que o RP é o cara que a gente não abre mão dele dentro desse cenário. E o Hub é o cara que age nas particularidades. Quando a gente olha para cada canal, cada canal tem as suas particularidades. Tem um detalhe, tem algumas coisas diferentes. E aí, normalmente, os Hub são os caras que escutam mais a galera para entender o que o pessoal precisa e ir criando soluções que se adequam melhor à necessidade de cada canal. Agora, a grande pergunta, então. Eu preciso dos dois, né? Obrigatoriamente, eu tenho que ter um Hub e um RP atuando nos marketplaces? Assim, como que eu entendo isso, né? Eu preciso ter? Obrigatoriamente, a gente não precisa ter, né? Por exemplo, no mercado livre, a gente não precisa nem do RP. O mercado livre tem o faturador lá, a gente consegue faturar tudo por lá. Mas, quando a gente começa a expandir para os outros canais, a gente começa a perder o controle de estoque, o controle dos produtos, a gente começa a perder o controle do negócio, né? O RP, a gente coloca como essencial. Já o Hub, não, nem sempre, né? Tem que ver se você precisa ou não. RP, sim, até porque a gente tem alguns RPs no mercado como o Bling e o PropTime, né? Que operam também como Hub, né? Então, se você fizer o que a gente vai falar aqui e você não preencher todos os requisitos ou o teu RP preencher todos os requisitos que a gente vai colocar aqui, que você vai colocar, na verdade, no seu negócio, você, teoricamente, não vai precisar de uma solução de Hub, não vai precisar de nada. E lembrando, né? Com um bom parceiro, o Bling, eu preciso fazer um jabá do Bling aí. Quatro meses grátis, hashtag, um markete por esse Blingão. É de graça, tem nem o que falar. E aí 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 E aí